Te amo! Por vocês, Carlinhos! Oi, tudo bom, meu amor? Vai, Carlinhos! A menina da praia eu te amo Eu te amo e não posso negar A menina da praia eu te amo Eu te amo e não posso negar Agora a jardineira Ô, jardineira, porque está tão triste Ô, jardineira, porque está tão triste Mas o que foi que aconteceu Foi a Carmélia que caiu do galho Teu doce o tiro e a depois morreu É o Carlinhos aqui, é show, papai Tamo junto misturado Não é o cara, Carlinhos Sucesso, o bairro de fazer Eita, pega, Carlinhos É vizinho, é vizinho Carlinhos é sucesso, é show, papai